Stands de Jojo que seriam capazes de derrotar o Goku. Pois é. Dragon Ball provavelmente é o anime mais famoso de todos. E hoje a gente tá aqui pra fundir esse universo. Dragon Ball e Jojo. Que personagem, aliás, Stands de Jojo, poderia derrotar o nosso querido São Goku? Já deve ter vindo vários na sua cabeça. Mas, os que vieram, deixa aí comentado. Eu vou responder os comentários que forem feitos na próxima uma hora. Mas, hoje a gente tá aqui pra isso. Pra teorizar os Stands que poderiam derrotar o Goku. Mas antes disso, não se esquece do protocolo Liz. Like, inscrição e sininho. Deixa o ouro 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 nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Essas pessoas na tela aí são os membros do canal. Pessoas que ajudam o canal todo santo dia. E que também fazem parte do nosso grupo no WhatsApp. Meu nome é Otávio Reis. E eu chorei quando eu vi o vídeo do Ariel do Pop Nerd falando mal de mim. E você tá no canal Jojo 99. Bom, só pra relembrar. Goku é o protagonista de Dragon Ball. O anime e o mangá mais famoso de todos. Goku é um alienígena que tem uma vasta gama de poderes e habilidades. Além de uma força comparada a deuses. Além disso, ele também tem inúmeras transformações. Goku praticamente se tornou uma entidade. E em situações normais, não teria chance de ninguém do universo de Jojo se quer encostar no Goku. Portanto, as regras vão ser as seguintes. O Goku vai tá na forma base dele. Mais ou menos equivalente à saga de Buu. Ele não pode enxergar os stents. E, além disso, vão valer apenas os stents canônicos de Jojo. Sem contar obras paralelas. Então, vamos começar isso logo. White Snake, provavelmente um dos stents cujo seu usuário é um dos mais presentes nesse canal. Inclusive, com a gente sempre falando que existe um vídeo dedicado somente aos seus três stents. Sim, estamos falando aqui de White Snake, do nosso incrível Padre Pucci. E ele é o primeiro stent do Padre Pucci. Isso antes de ele evoluir pra Simon, quando ele se funde com o bebê verde. O stent tem a capacidade de tirar dois discos da cabeça de um indivíduo. O primeiro é seu disco de memória. Que, após ser removido, toma todas as memórias da vítima. Tornando impossível que o mesmo se lembre de algo sem que o disco seja recolocado. E o segundo é o seu disco de stent. Ou o disco da alma. Que, após ser retirado, deixa o usuário em um estado vegetativo. Uma espécie de coma. Que faz com que a mente do indivíduo sofra um processo degenerativo. Porém, lentamente. Ainda sendo possível salvar a pessoa. Colocando o disco novamente nela. É claro que a pessoa tem que estar sendo cuidada e incubada da forma correta, né? Talvez ouvindo isso, você já deva saber que não é sua força física. Ou seu gás venenoso. Que o torna capaz de derrotar o Goku. Mas sim, as habilidades com os discos. Enrico Pucci só teria que se esconder. E usar o longo alcance do seu stent ao seu favor. Assim, se aproximando de Goku. Um não usuário de stent. E que também não vai poder ver o stent. Pra assim, tirar o seu disco de, entre aspas, stent. Pobar sua alma. Assim, incapacitando o oponente. E matando ele a longo prazo. Breakdown! 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 Tip Tricky é um stent que originalmente pertencia a Masazu Kinoto. O personagem mais neutro da parte 4 de Jojo. E que por um curto período de tempo, foi o stent de Rohan Kishimi. Você quer entender um pouco melhor essa história? No vídeo de usuários com mais de um stent, eu explico direitinho esse lance do Rohan T2 Stents. Tip Tricky é um stent consciente e independente. Tendo personalidade e vontade própria. Chegando até mesmo a ir contra seu próprio usuário pra alcançar o que deseja. Sua habilidade é bem simples. Caso alguém olhe pras costas do usuário, Tip Tricky irá tomar como usuário a pessoa que o viu. Matando seu próprio usuário e o fazendo virar apenas uma carcaça sem utilidade. O stent não pode ser visto por pessoas normais. Assim, como qualquer outro stent. Porém, ainda assim, pode fazer delas seus usuários. Mas como um stent com status tão baixos, principalmente em força, venceria o nosso querido Goku? Na verdade é bem simples. Porém, precisaríamos de duas pessoas nessa batalha, sem contar o próprio Goku. Primeiro teríamos o usuário original do Tip Tricky e mais um desafiante junto dele. Levando em consideração a ingenuidade e a arrogância do Goku, como mostrado durante todo o anime de Dragon Ball. O usuário original só teria que pedir pro Goku olhar pra suas costas. Assim, o Tip Tricky iria migrar pra ele. E como o Goku não é usuário de stent, não teria como ele enxergar o mesmo. Daí, só restaria o segundo lutador olhar pras costas de Goku, pegando o stent pra si e deixando o Goku virar apenas uma carcaça. Osiris e Atom são os stents dos irmãos Darby, os vilões da parte 3. Ambos têm a mesma base de poder. Então, vamos usar apenas o Osiris de Daniel Darby, o irmão mais velho. Isso pra dar um exemplo. Osiris tem a capacidade de absorver a alma do oponente e transformá-la em fichas de poker, caso ele perca a aposta que fez junto a Darby. Isso inclui a própria alma do usuário. O stent não necessariamente absorve a alma de quem perde ou trapaceia no jogo, mas a alma de quem aceita ou admite a própria derrota em seu subconsciente. Contudo, o stent não é capaz de detectar trapaças ou fraudes durante o jogo. Portanto, qualquer truque está liberado, desde que não seja descoberto por seu oponente. Dessa forma, acho que fica bem óbvio como Osiris venceria o Goku. Bastaria o Darby chamar ele pra uma partidinha de qualquer jogo e malandro do jeito que é, poderiam usar suas artimanhas pra vencer o Goku e tomar a alma do Goku pra si. Pois, como dito posteriormente, Goku é ingênuo demais pra sequer pensar em trapaceiar. Orgulhoso demais pra negar um desafio e ele definitivamente não é bom em jogos. Ainda mais em Poker. Meu Deus, o Goku é muito burro. Ele jamais saberia jogar Poké. O detalhe é que eu também não sei. Heaven's Door é o stent do nosso amado mangaka da parte 4. E o protagonista de Assim Falava Rohan Kishib. Ou seja, Rohan Kishib. Seu stent de Heaven's Door funciona da seguinte forma. Se o usuário desenhar alguma coisa, qualquer que seja o desenho, e mostrar esse desenho pra alguém, ele ativa sua habilidade, que permitirá com que Rohan paralise e abra partes do corpo da pessoa em um livro. O detalhe é que a vítima continuará paralisada até que o stent seja desativado. Quando o indivíduo cai na armadilha do Heaven's Door, Rohan se torna capaz de acessar, apagar e reescrever as memórias, vontades e até a fisionomia do indivíduo. Dessa forma, não seria difícil pra que o Rohan fizesse com que o Goku caísse na armadilha de seu stent. Tenda em mente que Goku é um orgulhoso guerreiro que sempre olha pros olhos de seu adversário. Assim, só bastaria a Rohan mostrar seus desenhos ao próprio Goku, ou fazer com que o mesmo olhasse pra eles de alguma forma. Assim, tomando total controle do corpo e mente do nosso querido Saiyajin. Notorious Big é o stent do mafioso mais tenebroso e foda da parte 5, o carne. Notorious Big é outro stent dependente, porém, que é ativado após a morte de seu usuário. Notorious Big é um stent guiado pelo som. Apesar de ser pequeno e aparentar não ser perigoso, esse stent tem uma força de dar medo e uma velocidade surpreendente. Chegando a pegar o Aerosmith, o stent do Naranja, que tava voando a mais de 700 km por hora. Isso em pleno voo, sem aparentar nenhuma dificuldade. Ele também pode consumir seres vivos e objetos, o que o torna cada vez maior. Porém, a maior peculiaridade desse stent é que ele é imortal. Ele nunca vai morrer independente do ataque que o atinja ou o tempo que passe. A vitória do stent poderia ser feita de duas maneiras. A mais simples seria a de Notorious Big consumir o Goku após ser guiado por sua voz ou por algum barulho emitido pelo mesmo. Sem dar chance pra que o Saiyajin pudesse vê-lo. Ele nem saberia pelo que ele tá sendo atacado. Porém, a segunda forma seria por cansaço do Goku. Em uma hipótese aonde ele consegue enxergar stents e decide encarar o Notorious Big por si só. Porém, o stent é praticamente imortal. Seria mais provável que o Goku perdesse por cansaço. Mas Goku, nessa hipótese, poderia usar seu Kamehameha pra empurrar o stent até o mar, o incapacitando. Ou até usando uma fuba pra poder selar o stent em uma garrafa. Assim como o Mestre Kame fez com o Piccolo Daimao, um Dragon Ball clássico. Breakdown! 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 E por último, e por isso o mais óbvio de todos, Gold Experience Requiem. Gold Experience Requiem é o stand supremo de Jojo. Ele tem o poder de criar vida do nada, por exemplo, transformar um tijolo numa cobra, transformar um vibrador num bingolim de verdade, e transformar aquela cola escolar em semen. Enfim, melhores exemplos não existem. Mas, a principal habilidade desse stand, que é uma evolução, que é um Requiem, é justamente o retorno ao zero. Qualquer ação que for feita contra o Jono, qualquer ataque que ele receber, é automaticamente voltado ao zero. O que isso quer dizer? Simplesmente essas coisas não acontecem. Aquela pessoa que te atacar, vai voltar ao ponto onde ela não te atacava. Praticamente volta no tempo. Então, se o Goku começasse o combate, ele não ia conseguir atingir o Jono. E se o Jono atacasse o nosso querido Goku, ele ficaria preso na habilidade de infinitas mortes do Jono. Quando ele desfere socos em alguém, ou golpeia alguém, essa pessoa morre infinitamente, ficando presa num ciclo sem fim. Esse, com certeza, seria o pior final pro Goku. Uma curiosidade extra, é que os leitores da Shonen Jump, a revista onde Jojo foi publicado por muito tempo, os leitores fizeram uma votação. Uma votação de quais são os personagens mais poderosos da Jump. E na opinião deles, Jono Giovanna está em segundo lugar. E sabe quem tem primeiro? O Goku. Mas, com certeza, o Jono ganharia do Goku. O problema é que as pessoas são muito fanáticas pelo Goku. E não importa o lugar do mundo. Todo mundo é bem fascinado pelo Goku. E não aceitam o que ele perca. Mas, eu sinto muito fãs da Jump. O Goku perderia pro Jono. Oh, Jotaro, por favor, me responda. Onde eu posso comprar camisetas de Jojo? Lá no Nount, você acha? No Nount? No Nount interessa. Mas agora, falando sério com você, cara. O melhor lugar pra comprar suas camisetas de Jojo É naqui camisa bizarra. Olha só essa camisa que linda. E se você não comprar a camisa... É URA 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 URA! Na sua cara. Depois de todo esse conteúdo, eu aposto no mínimo que você se inscreveu, né? Se você não se inscreveu, tem duas possibilidades. Ou você é corno, ou você é esquecido. Se você é esquecido, por favor, eu te lembrei. Se você é corno, vá acerrar o seu chifre agora. E aí, pessoal, vocês têm alguma sugestão de tema? Eu gostaria bastante que vocês deixassem um tema aí. Um tema, uma lista de stands que vocês gostariam. Eu agradeço a vocês pela atenção. Vocês são massa. Se uma menor de idade te der moral, não caia nessa. E não fumem maconha.